A polícia pediu hoje o apoio da população para capturar os foragidos Lucas Chunha Pedrosa de 23 anos, o Luquinha, Márcio Cavalcante Meireles de 28 anos e Gênesis Lopes da Silva de 19, o Capataz. Os três têm envolvimento na morte de mulheres em 2015. As informações que possam contribuir com as investigações da polícia podem ser repassadas pelos telefones 3636-2874, 981-169099 e outros telefones que aparecem no seu vídeo. Você também pode ligar para o 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança. A identidade da pessoa que faz o informe é mantida em sigilo. Uma viatura da PM e um radiocomunicador foram encontrados com um assaltante na zona norte da capital. Os detalhes com o repórter Amaral Augusto. Exatamente. A viatura descaracterizada da polícia militar foi encontrada ontem na zona norte com um dos homens envolvidos na tentativa de arrombamento a caixa eletrônico na rodoviária de Manaus. Junto a ela estava um radiocomunicador, com o qual era possível ouvir as frequências do 12º e do 22º distrito integrados de polícia. Segundo os policiais, por meio dessas frequências, os bandidos planejavam assaltos a zonas comerciais, como Nadjalma Batista e Vieira Alves. A viatura estava sob responsabilidade do tenente coronel Guedes, que deve ser ouvido ainda hoje aqui no 12º DIP. Segundo o Comando-Geral da Polícia Militar, foi aberto um inquérito policial militar para apurar a situação. E todas as viaturas sob tutela de oficiais deverão ser recontadas. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Um projeto de lei quer tornar preferenciais todos os assentos de ônibus de transporte público aqui da capital. Mas a ideia tem causado polêmica. É sempre assim. Em pé de lateque, lá dá compensa aqui. O velho aqui não anda sentado, não. Não está lotado, o pessoal não quer sair, o cara entrar, fica no meio, o cara tem que dar o jeito, né? Eu pedi para abrir a porta de trás, ele não abriu, mandou eu entrar por aqui. Porque nós, velhos, é para nós entrar por trás, quando está cheio aqui. Idosos, deficientes, obesos, gestantes, têm dificuldades em conseguir um assento. É que os lugares destinados aos grupos preferenciais são poucos e o pior, falta respeito da população. Todo mundo vai ficar idoso, né? Ninguém vai ficar jovem a vida toda, né? Tem que ter prioridade. Só que um projeto de lei, de autoria deste vereador, quer tornar preferencial todos os assentos dos ônibus do transporte público da capital. Ou seja, os usuários devem ceder qualquer lugar aos passageiros com prioridade. Prioridade não quer dizer que as pessoas não possam sentar. Podem. Lutou, tudo bem. Agora, apareceu uma mulher grávida, uma mulher criança no colo e ninguém levantou, o motorista pode obrigar uma pessoa a levantar. A proposta gera polêmica. A norma deixa brechas na aplicação da lei. Ela não prevê multa ou punição para quem descumprir a decisão. E ainda, segundo especialistas no assunto, fere o direito do consumidor, ou melhor, do usuário que pagou a passagem. A única punição será o constrangimento. E o juiz da causa, o motorista. Por exemplo, se algum passageiro estiver sentado e o idoso estiver em pé, o motorista tem o direito de parar o ônibus e pedir para a pessoa ceder o lugar. Mas, será que a lei daria certo? Essa liberdade, ela vai acabar gerando problemas. Porque, como é que o motorista vai escolher o que está mais nas primeiras fileiras ou o que está mais no final? O que está no corredor ou o que está mais próximo da janela? Já que essa lei não traz nenhuma sanção, eles esperam que agirem de acordo com a sua consciência. E, caso queiram continuar sentados no local, o motorista não terá nenhum poder de, de fato, interferir. E os usuários em geral do transporte coletivo? Será que vão se sentir constrangidos em ceder o lugar? A gente, quem é mais novo, pode ficar em pé e dar para a pessoa mais velha sentar, com certeza. Porque é o direito dele, né? Direito do idoso, né? Já os motoristas, que vão atuar como fiscais da nova lei, têm opiniões diferentes sobre o tema. Idoso, só pela porta dianteira e sair pela porta dianteira. Entrar e sair pela porta dianteira. Aqueles entram por trás. Aqui fica muito cheio, aqui na frente. Polêmica ou não, a proposta já foi aprovada por todos os vereadores e aguarda a sanção do prefeito de Manaus, Arthur Neto. É uma lei que não vai criar problema. Ela é eminentemente educativa. Nós estamos educando por lei o que deveria ser educado na escola ou em casa. Uma ótima noite para você. Até amanhã.